Não temos descanso no sábado. Alexandre de Moraes homologou, aceitou, o acordo de delação premiada que o Mauro Cid, ex-braço direito do Bolsonaro, fechou com a Polícia Federal. E quem não gostou foi o Augusto Aras, o PGR, que sentou-se em cima de vários processos contra o ex-presidente ao longo dos últimos anos. Aras disse que a PF não pode fechar esse tipo de acordo e, sem encontrar quem o apoiasse, foi reclamar no Twitter. Salve, galera! Eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou o dislike e o seu comentário, que é sempre muito importante. Se você ainda não abriu os portais de notícia hoje, temos esse fato muito relevante no mundo da política. Mauro Cid, ex-assistente de ordens do Bolsonaro, teve seu acordo de delação premiada homologado pelo juiz do STF, Alexandre de Moraes. O Xandão, inclusive, já mandou soltar o tenente-coronel, que vai poder ficar em casa, usando tornozeleira eletrônica, enquanto o processo segue o seu curso natural. Que o Mauro Cid tem muito o que falar, ninguém tem dúvida. Ele foi à sombra do Bolsonaro por quatro anos, seu assistente mais próximo. Outra coisa que ninguém duvida é do histórico que o Augusto Aras, procurador-geral da República, tem de não autorizar a abertura de processos contra o ex-presidente. Aras foi indicado pelo Bolsonaro. No mundo perfeito, isso não iria significar nada, já que a Procuradoria-Geral da República é uma instituição de Estado, não uma secretaria ou um ministério ligado ao executivo. Mas, não vivemos num mundo perfeito. PGR, engavetador, é uma realidade no Brasil, não é de hoje, tanto quanto é realidade no Brasil, que alguns ministros do Supremo, que não deveriam ter que prestar contas nem para o presidente que os indicou, chegam a mais alta corte numa posição de defensor dos direitos pessoais do seu ou dos seus padrinhos. É por saber que, e eu não falo só de um campo ideológico, nem sempre a PGR e o Judiciário atuam com isenção política, que essa reação do Aras, imediata, incisiva, contra a homologação do acordo, vem coberta de significados. A essa altura, o Aras sabe que não vai ser reconduzido ao cargo. Ele já imagina, ou tem certeza, de que o Lula vai colocar no seu lugar alguém que ajude os processos contra o ex-presidente a caminharem. Então, fica a impressão de que ele ligou a tecla F nesses últimos dias. A tese dele para tentar invalidar o acordo é a de que a Polícia Federal não tem atribuição para fechar delações premiadas. De fato, é uma antiga polêmica. Outros PGRs já defenderam essa mesma tese. Vem de antes da Lava Jato, inclusive. Em 2013, a Polícia Federal foi autorizada a fechar esse tipo de acordo por lei na época do primeiro mandato da Dilma. A PGR foi ao Supremo para dizer que a lei era inconstitucional. Isso em 2016, especialmente por causa dos acordos de delação mal feitos, para usar um eufemismo, da Operação Lava Jato. Só que em 2018, a mais alta corte do país, em decisão colegiada, se pronunciou. A Polícia Federal pode sim fechar acordo de delação premiada. Ora, meu amigo e minha amiga, que está gastando parte do seu sabadão aqui comigo, muito obrigado. Se o STF já disse que pode, se quem homologou esse acordo agora é o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, Qual a chance do STF rever essa posição já tomada de forma colegiada por 8 votos a 3, 1 do Xandão? Qual a chance do Aras, que deixa o cargo no final do mês, anular o acordo do Mauro Cid? Veja que eu não estou dizendo aqui que a PGR, a instituição com seus procuradores, não possa protestar contra as decisões do STF e até insistir na revisão dessas decisões. Ninguém vai negar que os abusos da Lava Jato existiram. A média das prisões preventivas da Lava Jato, média, era de 9 meses. 9 meses de cana, sem prisão em flagrante, sem acusação formal para transformar o cara em réu. Depois de 9 meses preso, o cara topa eu falar qualquer coisa para ir para casa. Mas me parece falsa equivalência comparar os delatores da Lava Jato com o Mauro Cid. Porque o Mauro Cid foi pego com batom na cueca. Deixou suas digitais na invasão do sistema do SUS, onde ele falsificou o cartão de vacina. Mauro Cid deixou rastros do seu envolvimento na venda de joias roubadas do patrimônio nacional no exterior. Mauro Cid estava envolvido na tentativa de golpe. Com direito à minuta do golpe no celular dele e várias trocas de mensagens de WhatsApp tratando do tema. Se não estava envolvido, ele sabe muito. Isso tudo enquanto cumpria a função militar, designação do exército, de ser ajudante de ordens do ex-presidente da república. Ele passou 4 meses preso dentro de um batalhão do exército. Recebeu centenas de visitas. Estava entre os seus. Não era um civil trancado numa cela num presídio. E o pano de fundo aqui, por mais que algumas pessoas tentem minimizar o fato, foi uma tentativa de golpe de Estado. De tomada do poder, desrespeitando a vontade das urnas. Então, sendo posição histórica da PGR ou não, a reação rápida e incisiva do Aras, repito, é no mínimo curiosa. O detalhe é que a PGR correu em paralelo para tentar firmar antes da PF um acordo próprio. É de se perguntar por que, sabendo disso, a defesa do Mauro Cid preferiu fechar com a Polícia Federal, não com a PGR. E aqui eu acho que cabe especular com o histórico que o Aras tem de blindar o ex-presidente da república. E sendo o ex-presidente o maior beneficiado de muitos dos supostos crimes do Cid, acredita-se, inclusive, que mais do que beneficiado, ele tenha sido o mandante. É claro que com a PGR do Aras daqui e a Polícia Federal, já na era Lula e com o Xandão julgando de cá, o Mauro Cid, se quiser livrar a própria cara, não a do ex-chefe, vai escolher fechar com a PF. O advogado dele é um respeitado criminalista, autor de livros adotados em universidade, pelo que eu li. Então, eu vou te poupar de ouvir, mais uma vez, a citação do meme do Rony Von, mas é claro que essa reação do Aras só nos leva a crer que o Mauro Cid é uma bomba demolidora para o bolsonarismo. A mudança de postura da Michele Bolsonaro, desde que se anunciou esse acordo de delação, também diz muito. Ela estava há uma semana tirando sarro do escândalo das joias, disse numa reunião do PL que ia lançar uma coleção chamada Mi Joias, que virou piada porque Mi Joias, Mi Joias, tem tudo a ver com Golden Shower. Mas ontem estava em culto evangélico, enrolada na bandeira nacional, chorando e dizendo que eles estão sendo perseguidos por serem cristãos. O Jair voltou para a igreja! Não era visto num culto desde o fim da campanha eleitoral. Devia estar de mal com Deus, mas fez as pazes. Glória! Então é isso. Hoje, Mauro Cid dorme em casa e, pelo visto, Bolsonaro e Michele não vão dormir, mesmo estando ainda em casa. Já o Aras, a reação dele é um teaser do que deve vir por aí. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário, que é sempre muito importante. Lute pela democracia!